Eu tomei banho enquanto a batata cozinhava. Ela já cozinhou, aí eu coloquei o que? Que eu tô amassando ela e eu coloquei manteiga e leite. Aí eu tô amassando ela com esse aqui ó de batata, tá vendo? Aí tô amassando ela aqui. Amor, eu já fiz o purê pra amanhã e tô comendo um pouquinho agora como janta. Ainda tem aquele molho, tem um molho de salsicha, acho que eu não mostrei pra vocês, mas eu fiz um molhinho com salsicha e fiz um arrozinho agora. Aí tô comendo purê também, só um pouquinho, né gente? Um pouquinho só pra completar a comida aqui, mas deve estar uma delícia. Agora eu vou comer, gente, eu vou jantar e já volto pra mostrar mais coisa pra vocês. E estamos no dia seguinte, mores. Eu não gravei mais nada pra vocês ontem, porque eu não fiz mais nada ontem. E hoje também acordei correndo, me arrumei, tomei café e aí a gente já tá no carro, indo pra Ilha Bela. Não vou mostrar a todo mundo, só quem quer aparecer no meu vídeo. Quer aparecer também? Oi, pai. Oi. Ilha Bela, deixa seu like. Oi, mãe. Prontinho, gente, estamos indo pra Ilha Bela. Uhul! A caminho de Ilha Bela e olha o que minha maninha tá aprontando. Olha isso. Pegou uma coberta, prendeu ali aqui e aqui. Pegou outra coberta pra se enrolar e tá ali no cantinho dela. O que você quer dizer sobre isso? Tá acabando. Merda. Deixa eu filmar. Que isso, mãe? Não tem nada. Dá um oi, meu papo. Primeiro? Primeiro oi, meu papo. Primeiro oi. Primeiro oi. Primeiro oi. Primeiro. Primeiro oi. Primeiro oi. é extraída agora você a bora ea bela a altura que não está a altura que não está gente estamos aqui olha lá que olha lá olha lá tá enxergando as nuvens a gente já dá para ver o mar lá embaixo aqui com a tira a foto não dá para ver mais nada Gente, quem lembra desse caminho Há 5 meses atrás, a gente passando na lua de mel Mostrei pra vocês Os coqueiros E agora todo mundo está vendo Meu pai, minha mãe, minha irmã O que vocês estão achando, gente? Maravilhoso Meu, muito bonito Deixa o seu like Todo mundo passa no dia e o André passa na lua de mel Nossa, muito da hora, gente Gente, o André colocou na cabeça de todo mundo aqui O André falou assim Nossa, gente, vocês vão passar na nuvem Vocês vão pegar na nuvem E aí todo mundo acreditou Olha só a cara de decepção De que não dá pra pegar na nuvem da pessoa Olha só Olha a cara dela Não dava pegar na nuvem A outra que acredita também Olha a outra de decepção Não dava pra pegar na nuvem Olha o outro de decepção Não dava pra pegar na nuvem Vai ter que alugar um helicóptero Agora o André vai ter que ver um helicóptero pra eles pegarem na nuvem Mas a nuvem fica pertinho Fica, mas não tanto Mas você falou que era pra pegar nas nuvens Tá vendo? Falou que era pra pegar nas nuvens Ai, gente, eu tô tão feliz Gente, olha isso que incrível Não sei se dá pra vocês verem Mas começou a chover Não tá chovendo muito forte Mas tá pingando, sabe, gente? Ai, meu Deus, eu não acredito Ali no cantinho do vidro, ó Nossa, gente, eu não acredito Olha o vidro aqui, todo respingado Foi eu que cuspi pro alto Nossa, a gente não acredita A gente não chegou em Ilha Bela ainda A gente tá em Caraguatatuba Ilha Bela fica depois E já começou a chover Gente, já estamos na fila da balsa Pra ir pra Ilha Bela Ai, meu Deus Estamos entrando na balsa Gente, estamos aqui na balsa Ai, meu Deus, lutando no sonho Meu Deus Tengo saudade Olha só a balsa ali Ai, que lindo Daqui a pouco vai começar a andar já Gente, enfim, é Ilha Bela De novo Gente, olha que lindo A gente tá aqui onde tá a fila da Ilha Bela Olha isso, que lindo Olha, gente, até umas pedras Voltamos Voltamos Para o mesmo quarto Olha só, gente Já estamos dentro do quarto aqui Que a gente alugou no hotel E olha só Quarto número 28 Ai, gente Nem acredito que a gente tá voltando daqui No mesmo quarto No mesmo quarto Mesmo quarto Ai, que saudade Bom, gente Agora vamos comer E olha só o que estamos comendo Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar pra você Gente, é isso que estamos comendo Parecendo tipo um baião, sabe? Tem milho Ervilha Linguiça Arroz Queijo Bacon Cenoura Um monte de coisa, gente Olha que delícia Olha isso Esse aqui foi minha mãe que fez, né, mãe? Foi minha mãe que fez Ninguém gosta de ser pergunte surpresa, né, gente? E aí à noite a gente talvez come um pastel E aí amanhã Talvez a gente come o cachorro quente Que eu trouxe o cachorro quente, né Já fiz o purê Minha mãe fez a salsicha A gente comprou as coisas tudo certinho Pra não gastar muito aqui, né Então essa é muito cara Então minha mãe já trouxe esse tipo baião Aí vai ter cachorro quente Trouxemos várias coisas pra comer pão também Várias coisas Café da manhã, como vocês sabem, é grátis Olha o meu pai lá, ó Farofa Os farofeiros Os farofeiros Olha o pratão de comida dele Moris A gente já comeu, passou um tempinho E minha mãe fez café e tal Aí agora eu coloquei o biquíni, ó Tá aqui o biquíni E a gente vai andar um pouquinho na praia Porque eu tenho pantomão muito bom assim A gente vai andar um pouquinho na praia Não sei se eu vou entrar no mar, nem nada Então eu não vou levar câmera Não vou levar celular, nem nada A gente só vai dar uma voltinha mesmo na praia Andar na areia, essas coisas, sabe? Normal mesmo E aí daqui a pouco eu volto Pra mostrar umas coisas pra vocês Gente, agora já é 6h52 da noite E a gente acabou de voltar na praia A gente nem entrou no mar Porque, sei lá, não quisemos entrar A gente só ficou andando mesmo Molhando o pé, essas coisas, sabe? Aí agora a gente voltou aqui pro hotel E... Aí agora, gente, nós vamos comer pastel E eu vou levar a câmera pra gravar pra vocês, tá? Gente, nós viemos aqui no mesmo lugar Gente, nós viemos aqui no mesmo lugar Que a gente comeu da outra vez Na mão de mel E a gente tá comendo pastel aqui A gente vê aqui também que eu gravei pra vocês Eu pedi logo dois pastelos Eu pedi dois, gente Eu pedi um de carne seca com queijo Eu pedi dois mesmo, gente Foi um de carne seca com queijo E o outro de banana com canela Gente, eu sempre tive vontade de experimentar alguma coisa doce assim, sabe? Minha mãe também, aqui, ó Fala aí, mãe, você também, né? Nossa, a gente vai arrebentar Então, gente, bora lá comer Não, pode parar Então, pede Gente, minha mãe também Minha mãe e meu pai pediu Uma porção de mandioca frita E eu pedi um copo com gelo Copo com limão e gelo E coca também, gente A gente pegou uma dessa Uma dessa também Duas dessas coisinhas de coca Não, não sou só Então vamos comer Mandioca aqui primeiro Coquinha com limão Olha, o Marcelo do André já chegou Que o dele é carne com queijo Cadê ele? Serosói Serosói Não A da Paloma também é carne com queijo O meu pai também é carne com queijo Gente, agora sim O meu chegou Uma de carne seca com queijo O recheio ainda vai chegar Dei a primeira mordida Hum, tá muito bom, gente Gente, estamos Voltando para o carro É que medo 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 Agora estamos indo para uma praia À noite mesmo Só andar, sabe? Tá tudo escuro Gente, estamos aqui na praia A gente vai andar um pouquinho Tá bem cheio, gente Olha lá o negócio da ponte Estamos fazendo uma caminhada aqui Na rua Do lado da praia A gente só tá andando aqui, gente Não vou gravar muito porque já tá noite A gente vai ali no pier Gente, chegamos aqui no pier Que eu falei pra vocês Se a gente ia vir A gente vai lá na beira Ficar sentado lá um pouquinho Olhando pro mar Olhando aquela cidade do outro lado Linda, maravilhosa Que eu vou filmar pra vocês já já Bom dia, amores Dia seguinte da nossa viagem A gente veio ontem Hoje a gente já vai embora, né? Que pena Por isso que eu não tô gravando muita coisa pra vocês Porque a gente só tem Um dia e meio, mais ou menos Pra gente ficar se divertindo E nem deu direito Que a gente chegou um pouco tarde ontem Já de tardezinha Então não tô gravando muita coisa pra vocês Mas eu tô falando assim Mais ou menos assim por cima, né? E agora já é o dia seguinte Agora é oito horas da manhã E a gente acabou de acordar E a gente vai agora tomar café O café aqui do hotel Vocês lembram, né? Eu não vou levar a câmera não Pra gravar Porque a gente só vai tomar café mesmo E depois a gente vai na praia Nada demais, gente Então vou deixar a câmera em casa Porque não vai ter lugar pra guardar ela E eu tenho medo de levar, né? E nem celular também Eu não vou levar nem nada Então não vou gravar pra vocês Mas a gente vai tomar café E depois vai na praia Só isso, gente Gente, agora já é meio-dia A última vez que eu falei com vocês Era oito horas da manhã A gente foi tomar café Ficamos na praia E dessa vez hoje eu entrei, né? Todo mundo entrou na praia Ainda não entrou na piscina Né, amor? E... Aí a gente só foi Tomou banho rapidinho Trocou de roupa assim E a gente fez o cachorro quente Lembra que eu falei pra vocês Que a gente ia fazer o cachorro quente? Já levou o purê pronto que eu fiz Minha mãe já tinha feito a salsicha Aí levamos o pão Tudo certinho E a gente já colocou Esquentou o purê Esquentou a salsicha Já tá tudo montadinho E a gente vai só passar na cachoeira agora Aqui pra eles verem a cachoeira Porque, gente Não vai dar pra entrar na cachoeira Sabe por quê? Olha isso Vamos ver se dá pra enxergar Ah, dá pra enxergar Tá vendo, gente? Os pintinhos de chuva Olha isso, gente Meu Deus do céu Tá chovendo Que sorte, né? Quem será o pé frio? Paloma? Pé de zica Será que é... Meu pai? Pé de zica Ou será que é a minha mãe? Pé de zica O chapéu tá até amassado Será? Ela trouxe até chapéu Trouxe óculos bronzeamento Esquecemos o guarda-chuva agora Agora deu pra lá Aqui, ó Dá pra ver, ó Tá vendo, gente? Nossa, tá chovendo E tem ilha bela Eu sei que o pé de zica Não é nem eu nem o, André A chuva Olha aqui Olha aqui Gente, olha isso Olha isso Ixi, eu não sei nem se dá pra ir na cachoeira, gente Porque a cachoeira é tudo de terra Barro, é escada Pé frio Pé frio Gente, eu não sei se dá pra ir na cachoeira Por quê? Porque tá chovendo E não tá mais garuando Tá chovendo agora É que não sei exatamente onde é a cachoeira Não chuva forte, mas, gente Meu Deus do céu Pois é Aí agora a gente vai procurar um lugar pra gente comer e tal Eu vou mostrar pra vocês as coisas que a gente foi fazendo Porque a gente já entregou o hotel O hotel era meio-dia pra entregar Agora é meio-dia de 15 A gente já entregou o hotel As coisas já estão tudo aqui Pode ver que tá cheio de coisa aqui O porta-mala tá lotado E a gente vai ficar andando um pouquinho aqui Andar de bicicleta E depois a gente vai pra casa Gente, não conseguimos entrar na cachoeira Porque a gente desceu do carro A gente desceu do carro E começou a chover mais forte Agora a chuva parou A gente veio aqui pro centro A gente tá aqui no centro Olha só E aí, o que que a gente vai fazer? A panela já tá ali, ó A panela ali com os cachorros quentes A coca está aqui E aí a gente vai comer cachorro quente no carro mesmo É isso mesmo, gente Gente, mudamos de ideia Não vamos mais comer dentro do carro A gente vai comer aqui mesmo A gente vai comer na praia A gente achou uns banquinhos aqui Eita, puxou o zoom A gente achou uns banquinhos aqui, ó E a gente sentou aqui Tamo aqui com o refri Aí minha mãe vai fazer o cachorro quente ali, ó E bora comer Gente, olha só o nosso cachorro quente Bora comer Gente, olha só onde estamos Na balsa Voltando pra casa Que horas que é agora que eu esqueci de ver, gente? Agora é 1h50 E a gente vai Tava previsto no GPS pra gente chegar a 5h40 Em casa Então agora é 1h50 E a gente vai chegar a 5h40 mais ou menos A gente já tá indo embora Eu não mostrei muita coisa pra vocês Porque já foi quase a mesma coisa da outra vez Que a gente veio em Inabella Aí vocês já sabem como que é, né? Mas é isso, gente A gente já tá voltando pra casa agora When there's no hope loving for you who saw me before I knew who I'd be What I have around me means nothing to me If I can't share it with you Walking through all the dust Emories in frame A past we simply let fade But I don't close the door Waiting the chance I don't know